Bom dia, senhoras e senhores. A Lula Legal, sua proteção de Deus. Abrimos a 70ª sessão extraordinária. Pela ordem, senhor presidente. O que você gera? Pela ordem. Vereador Romo. Vereador Romo. Senhor presidente, quais são os itens da pauta de Romo, por favor? Não entendi, vereador. Os itens que vão ser votados hoje. Nesta sessão, é do item 29. O PPP da Educação, projeto 2719, 2596, 2120, 252320, 243320, 243420, 324919. Tá bom, senhor presidente. Nem vou complementar a minha questão de ordem. Para mim saber qual é que a gente vai... As maldades do governo... Fechou os microfones aí, presidente. Fechou os microfones aí, presidente. Como eu estou online aqui, presidente, eu não consigo ter o cólon aqui na minha tela. Eu queria verificação de cólon aí. Eu gostaria de verificação de cólon no miral, presidente, por favor. Por favor. Ok, vereador. Vou nomear aqui o meu secretário, secretário Lárcio Santos Adoc. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Só para teste aqui da minha conexão. Alguém ouviu o meu bom dia, meus amigos e amigas? Bom dia, Eduardo Barreto. Bom dia, Barreto. Estou te ouvindo. Muito bom. Tudo bem, Barreto? Oi, Janete. Só o bom dia da Janete e do seu Luiz, para mim já bastam. Oi, obrigado, Barreto. Obrigado, Barreto. Nós somos os decanos, né? Pelo amor de Deus, presidente. Boa atenção aí. Questão de ordem, presidente. O senhor sumiu? Vereador. Oi. Só um minuto, o senhor. Estou só mandando um negócio. Só um minuto, o senhor. O senhor está procurando os vereadores aí para responder a chamada, presidente? Está difícil de achar os vereadores aí, hein, presidente? Pela minha tela, vereador Brinquinho. Tem apenas 13 vereadores, não tem quórum. Então, vereador Janete, deve ter mais alguns lá. A gente não está vendo, mas acho que o presidente está correndo atrás dos vereadores aí. Como é que está aí, Romulo? Tem vereador suficiente aí, Romulo? Aqui não. Aqui tem... Bom dia, Janete. Bom dia, Janete. Bom dia, Brinquinho. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Carlos Barreto. Bom dia a todos. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Ô, presidente, vamos esperar até na cola aí para fazer a chamada, presidente. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. 14, 15. Ô, deixa eu ver o som. Vou ir na lista. 15, mais 6 aqui. 15, com 6. Tem quanto, meu irmão? Tá sendo tudo filmado isso aí, né? Moreira, eu estou perguntando. Então, por favor. Estou vendo você, Sérgio Magno. Está excluindo, professor. O Romulo está hoje de lá, né? Ô, Romulo, onde você vai, hein? Ô, Romulo, fica aí, viu? Eu estou vendo você. Está vendo? Não vai fugir, não, pô. O Romulo... Exclui tudo isso aqui, ó. Ô, presidente, vai esperar mesmo o pessoal chegar, presidente? Estava com 13, agora vai esperar o pessoal chegar mesmo? Brincadeira, hein? Manobra já logo cedo. Leandrador, suspenda a sessão por 10 minutinhos. 10 minutinhos. Eu pedi verificação de coro. Questão de ordem primeira, presidente. O senhor não pode suspender a sessão, presidente? Eu fiz uma questão de uma vez da suspensão da sessão, presidente. O senhor aqui, presidente, porque eu pedi uma questão de ordem para verificação de coro. Não existia coro nessa casa, presidente. Não existia coro naquele momento, presidente. E o senhor ser senhor, o meu direito, presidente, como vereador dessa casa, o senhor não é igual direito. Ser esse vereador, presidente. Vereador, mas os vereadores estavam aqui na... Não tinha coro naquele momento, presidente. Não tinha coro, o senhor deveria ter pedido a chamada naquele momento, presidente. O senhor, eu tinha, estava numa questão de ordem e o senhor pediu tempo, presidente. O senhor ser senhor o direito desse vereador, presidente. O senhor ser senhor... O senhor ser senhor, eu quero saber qual que é, como que é o regimento está escrito no censamento de um direito de um vereador aqui dentro dessa casa, presidente. Porque a verificação do coro é o direito do vereador. Estava em questão de ordem, o senhor me negou, eu já tinha pedido a questão de ordem, e o senhor me retirou a questão de ordem, e o senhor pediu tempo, presidente. O regimento é para todos, ou só serve para nós, os vereadores, e para o presidente. Aquele momento era para ter sido encerrado essa sessão, presidente. O senhor pediu, agora é para a próxima sessão às ondas. O senhor, Maurício, conforme o regimento interno, o presidente da Câmara pode suspender a qualquer momento. A qualquer momento, mesmo na hora que a gente pediu uma... O senhor tem coro, presidente. Sim, vereador, conforme o regimento interno, sim. O senhor não tinha verificado o coro. Eu fiz uma questão de ordem. O senhor, ser senhor, o meu direito de saber a questão de ordem, ser senhor, o direito do cidadão, também de Guarulhos, de saber o coro da Câmara. É essa a resposta que eu vou ter, presidente. Vereador, conforme o regimento interno, ele me dá direito de eu suspender a qualquer momento, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Janete. E, vereador, só um minutinho. Eu quero saber aonde está no regimento dessa casa, que pode iniciar uma sessão sem o coro da casa, por favor. O senhor, eu aguardo a resposta do senhor, porque a minha questão é... É outra questão. Eu aguardo a resposta. Senhor, presidente. Quem pediu pela ordem? Eu não lhe da sede. Falaram que eu não estou online, mas eu estou online, faz tempo. Eu sim, eu vi o senhor vereador. Obrigado. 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 Presidente, estou sem áudio aqui. Eu também não estou ouvindo nada. Com licença sobre a luz. Sérgio Magno, estou sem áudio. Agora melhorou. Não entendi. Obrigado. 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 E aí Sérgio Mago, a sessão continua Suspensa? Vereador, não, está aberto aqui O vereador Maurício Brinquim, o parágrafo Único do artigo 145 As sessões da Câmara serem salvadas As solenes encontram na pauta do pequeno expediente Na sessão ordinária, somente poderão ser aberta Com a presença de, no mínimo, um terço Dos membros Então, só poderão ser Presidente, minha questão de ordem, por favor Só poderão ser aberta Com o quórum Com o mínimo, um terço dos professores Eu pedi a publicação do quórum, presidente Um terço Um terço nós tínhamos, vereador Eu não tinha, presidente, o senhor não me deu a verificação Um terço é novo, gente Está gravado nos anais Está gravado aqui também, porque eu gravei Uma videoconferência, ainda bem que tem Videoconferência, presidente Ainda bem que estamos em videoconferência Porque eu gravei Eu gravei e não tinha um número legal Não tinha um número legal, presidente Se o senhor continuar essa Se o senhor vai continuar essa sessão O senhor está continuando uma sessão ilegal O senhor está continuando Porque o senhor O senhor cerciou o direito meu Cerciou, não havia córme O senhor descumpriu o regimento dessa casa O senhor descumpriu o regimento dessa casa O senhor é o maior O senhor é o maior tutor do regimento dessa casa O senhor é o maior tutor do regimento dessa casa O senhor deveria guardar esse regimento no colo E resguardá-lo E garantir para todos nós, presidente E o senhor não fez isso, presidente O senhor sabe o respeito que eu lhe tenho Por favor Por favor, o senhor pode tirar o seu som, hein O senhor sabe o respeito que eu lhe tenho, presidente E eu nunca lhe faltei com respeito O senhor sabe a consideração O senhor sabe pela consideração que ele tem, inclusive pessoal E o senhor faltou com respeito comigo Faltou com respeito com aqueles que votaram para mim Olha, isso aqui o senhor tem que resguardar Isso aqui é o regimento interno dessa casa O senhor tem que resguardar O senhor é o presidente É o cargo máximo dessa casa O senhor tem que resguardar O senhor tem que resguardar isso aqui, presidente O senhor censurou o meu direito O senhor censurou o meu direito O senhor deveria, o senhor deveria Deveria ter garantido o regimento interno Essa sessão está continuando de forma errada Essa sessão não deveria continuar Essa sessão está de forma errada O senhor tem que resguardar 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 para a leitura Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, vereador Edmilson Souza Depois, vereadora Janete Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma Deixa eu ligar aqui a minha câmera Eu estou sem imagem Um minuto só, presidente Agora sim Senhor presidente, a minha questão de ordem É a seguinte Esta casa tem como praxe Receber comissões de profissionais Que tem na pauta projetos De seu interesse, senhor presidente Sim, vereador Então, senhor presidente Para concluir a minha questão de ordem Eu gostaria de solicitar, senhor presidente Que a gente recebesse aqui Nós temos mais de mil trabalhadores da Proguaru Que estão do lado de fora Tem mais uma grande quantidade De trabalhadores da educação Que estão aqui na porta Eles tiraram uma comissão Tanto da educação Como da Proguaru E gostariam de conversar Com o presidente dessa casa Antes da votação dos projetos Então, eu gostaria de solicitar, senhor presidente Que eles pudessem Com todas as medidas É um grupo pequeno Todas as medidas de segurança Com máscara Que eles pudessem entrar Até a sala de reuniões E vossa excelência Junto com os vereadores Que estão presentes aqui Pudessem ouvi-los E conversar com eles, senhor presidente Questão de ordem, presidente Vereador Edmilson Nossa, enquanto fomos votar o projeto Nós conversamos Porque não está na pauta Dessa sessão ainda Esse projeto Ok, vereador? Mas tem o da educação, senhor presidente Que nós vamos votar agora Nós temos tanto Uma comissão de educadores E funcionários de educação Como nós temos também Os trabalhadores da Proguaru Questão de ordem, presidente Só para complementar Eu gostaria só de complementar A questão de ordem Eu também estou pedindo Questão de ordem E quando a gente está ouvindo Vereador Edmilson Tem questão de ordem Só um minuto e um só, vereadores Só um minuto e um só Vereador Edmilson Só um minuto e um só Já responda a sua questão de ordem Até porque nós podemos verificar A questão desde a pandemia Quantas pessoas vão entrar Com máscara Tudo certinho Já respondo para o senhor Questão de ordem, vereador Senhor presidente Eu faço duas ponderações Mesmo com essa questão da pandemia A gente limita o número Não tem problema Na sala de reuniões Ou aqui no plenário Que garante o distanciamento Dessas pessoas Se entraram Com mais pessoas Para dividir aqui Senhor presidente Eu peço que a gente não vote Porque os trabalhadores Os trabalhadores Que estão aí fora Se não tiverem voto De falar com essa casa Eu acho que vai passar Uma impressão muito ruim Então eu apelaria A vossa excelência Que recebida Durante dez minutos Não vai atrasar O nosso horário aqui Para que eles possam Também apresentar Os pontos deles Essa casa Sempre recebeu De entidades sindicais Entidades de movimentos populares E eu acho muito ruim Nessa última sessão Neste plenário Entrar para a história Como não recebida De uma comissão De trabalhadores Senhor presidente Apelo mais uma vez Ao bom centro Que é característico De vossa excelência Eu vou verificar Eu já falo para o senhor Questão de ordem Questão de ordem Só me perguntou Maurício Brinquinho Primeiro foi eu Senhor presidente Maurício Brinquinho Não, primeiro foi eu Não, senhor Eu já falo A questão de ordem Para o Carneiro Então eu Eu vou abrir a mão aqui Da minha Questão de ordem Em favor do meu colega Que eu tenho um grande apreço Maurício Brinquinho Falarei depois do senhor Muito obrigado O senhor não está abrindo O meu nome Porque eu pedi Logo no final Da conversa Da fala Do governador Edmilson Presidente Eu só queria A questão de ordem Do governador Edmilson Que assegurar A presença Dos representantes sindicais Que estão presentes Lá fora também Dentro dessa comissão Que seja um número restrito Realmente Mas que dentro desse número Da comissão Que tivesse o representante sindical Tem dois sindicatos Representativos lá fora Sindicato Estap E os sindicatos Condutores E que tem a representação Sindical desses sindicatos Obrigado presidente E aí vereador Vereador Eduardo Carneiro E depois vereadora Janete Depois o senhor Eu vou A questão de ordem Bom, a minha questão de ordem É o seguinte Primeiro Bom dia a todos Colegas vereadores A minha questão de ordem Senhor presidente Eu não tenho nada Contra a solicitação Do vereador Edmilson Souza Acho que essa casa É uma casa democrática E não há nenhum problema Com relação A ceder o espaço Aí para os Os Colegas lá do sindicato Da Proguaru Desde que respeitadas As medidas de segurança Eu não me lembro bem O A portaria O O documento Que fez a A Nós trabalharmos É De forma restrita Eu acho que nós temos que Nos balizar No documento Oficial Dessa casa Em que É Fez Durante a pandemia Quais são as regras Obedecido As regras Já previamente Determinadas Eu não tenho Nenhum Nenhuma Nada contra Desde que nós Respeitamos sim Aquilo que já está Determinado Na portaria Aí Do presidente Deixa eu olhar o ato da mesa O O Vereador Eduardo Caneiro conforme o ato da mesa, dia 18 de março de 2020, do artigo 4, a Câmara Municipal permanecerá fechada ao público a partir de hoje, com início, às 11 horas, por tempo indeterminado, porém, os setores administrativos continuarão executando função de forma escalonada e por meio de home office ou presencial. Eu gostaria de complementar a questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, por mais que o sistema seja presidencialista dessa casa e algumas decisões cabem realmente ao presidente, há um ato da mesa. Eu não sei como é que legalmente se faz esse tipo de exceção. Sinceramente, eu acho um pouco perigoso abrir esse tipo de precedente. Não sou o contrário, acho que dentro do espaço democrático ou talvez, já que há o ato nesse formato, eu sugiro que dê, sim, a possibilidade do sindicato, de comissão de trabalhadores falar de forma online. Não dentro do plenário, seria um ato contrário ao ato já determinado por essa presidência. Isso aqui é uma casa de leis. Se, de repente, nós começarmos a abrir exceções baseadas em várias situações, reuniões, eu acho que o senhor pode responder por isso, legalmente. Então, eu sugiro, no mesmo formato que está sendo feita as reuniões, que seja também, dê a palavra para o sindicato, dê a palavra para os trabalhadores, monte uma estrutura online para que eles possam se pronunciar. Aqui dentro do plenário, realmente, eu acho uma prerrogativa perigosa de vossa excelência. Para concluir, vereador. Concluído. Vereadora Janete. Tá? Fechei. Senhor presidente, eu gostaria de reforçar a proposta do vereador Edmilson, também iria fazê-lo, e ele coloca as duas. Nessa sessão que o senhor ontem disse que continuaria a quinquagésima nona sessão, incluindo um projeto que era o 3717, se não me engano, está na pauta a questão da educação. Então, a minha proposta é que, nesse momento, além de incluir a presença dos sindicalistas, se permita que entre e o vereador Edmilson propôs que se faça na sala de comissões. Eu não tenho nada contra que seja online, mas o que eu considero de extrema importância é que, para se manter a democracia dessa casa, que se permita que os setores que estão envolvidos nos projetos que vão mudar significativamente a vida desses trabalhadores e trabalhadoras, sejam, pelo menos, ouvidos pela casa, tendo em vista que a prefeitura mandou os projetos no dia 11 e o da Proguaru ontem sem consultar os trabalhadores e trabalhadores. Então, a minha solicitação é que se respeite à democracia dessa casa de ouvir, se não pode, pelo menos, a presidência e mais um representante dos vereadores converse, que estão presentes, converse com a comissão, porque o que nós estamos discutindo não é qualquer coisa. Rômulo, 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 a minha questão é o de... Eu gostaria de concluir o programa, vai seguir a pauta de 29, de 59, de 59? Peraí, eu não entendi muito. Eu a questão de ordem, senhor presidente. A questão de ordem, vereador Rômulo Nellas. Senhor presidente, foi deferida a proposta do vereador para receber os trabalhadores? Ainda não tem resposta, vereador. Senhor presidente, para continuar a minha questão de ordem, pelo que eu estou entendendo, vocês estão criando problema para receber os trabalhadores aqui dentro da Câmara, alegando o problema do Covid-19. Só que é o seguinte, é uma contradição muito grande que os vereadores aqui estavam amontoados na Câmara fazendo reunião. E o que é pior, também, durante o processo eleitoral, também não tinha Covid-19. O Covid-19 só tem quando é para os interesses dos trabalhadores. Quando é dos interesses dos trabalhadores, aí já cria problema. Então, estou vendo a presidência da Câmara criando um problema para receber trabalhadores aqui nessa casa. Essa casa, lembrar, que aqui é a casa da população, do povo. não pode não receber. A gente sabe das restrições do ato da mesa. Só que receber trabalhadores, um grupo pequeno, não há restrição. A restrição aí é para receber em massa. É aglomeração. Receber um grupo pequeno, não há aglomeração. Então, não é, seu presidente. Pela ordem, seu presidente. Quem pediu questão de ordem? Não, pela ordem, seu presidente. Eu pedi questão de ordem, presidente. Marcelo também pedi, seu presidente. Considere o pedido. Ok. Senhor presidente, essa questão de ordem levantada pelo vereador Edmilson, ela é importante, mas eu entendo que se a comissão for se reunir somente com os vereadores aí presentes, com o presidente, enfim, não vai cumprir com a função que se quer, que é dar voz aos trabalhadores perante os vereadores que vão fazer a votação, porque nem todos os vereadores estão aí. Então, eu queria incorporar e melhorar essa questão de ordem do vereador Edmilson, se ela me permite, e criar essa comissão se de fato ela entrar, a sessão esteja sustentável, mas que os vereadores possam acompanhar de forma virtual também a gente. Essa comissão é importante para todos. Muito importante. O prefeito Gute foi o que foi o que em manhã, na tarde, no Copa da Nadeia, dia. Ô, seu presidente, está muito barulho aí, seu presidente. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu só gostaria de, na minha questão de ordem, até perguntar, seu presidente, se essa casa continuou realizando reuniões presenciais das comissões aqui, senhor presidente. Sim, vereador. Então, senhor presidente, para concluir minha questão de ordem, eu participei de uma reunião de uma reunião... A maioria está online, vereador. Sim, eu participei de uma reunião presencial aqui, senhor presidente, que tratava sobre a questão do serviço funerário. Participou eu e o vereador Laércio Sandes, e tinha mais uma vereadora, acho que vereadora Sandra, eu não me recordo, mas acho que tínhamos três vereadores, e nós recebemos uma comissão da prefeitura aqui, senhor presidente. Essa comissão veio aqui para expor os motivos pela aprovação do projeto. Então, pela resolução, teoricamente, não poderia nem receber ninguém de fora, e nós recebemos o secretário, recebemos os diretores, recebemos a assessoria naquela sala de comissões. Eu só faço um apelo, senhor presidente, podemos fazer online, podemos fazer online, mas eu acho que vai acirrar mais os ânimos e nós não precisamos disso. Eu acho que nós temos espaço melhor, inclusive, que a sala de reuniões, que é aqui a galeria onde conseguiria espalhar melhor, eu acho que não tem necessidade. Se for o ato da mesa o impeditivo, eu faço uma outra proposta, porém, eu acho ela pior, mas eu mesmo assim vou fazer para tentar resolver o passo. Senhor presidente, nós temos do outro lado da rua o prédio da antiga Câmara Municipal, e lá no prédio da Câmara Municipal está funcionando, tem a guarda, nós nos deslocamos daqui para lá e recebemos a comissão lá, se o problema for a resolução dessa casa. Então podemos atravessar a rua, passamos ali pelo meio do povo, está reunido, pegamos até a Câmara Municipal e vamos conversar e dialogar lá se o problema for a questão da resolução. Então nós temos aqui mais duas propostas, senhor presidente. Uma proposta que já criou um precedente por conta da reunião da comissão que tratou o serviço funerário, isso já aconteceu aqui na casa e tem acontecido. Hoje nós vamos ter a inauguração da nova sede com convites e pedidos para diversas pessoas. Ah, é um de uma pessoa que não sei que mais pessoas foram convidadas. Então, para ser coerente, senhor presidente, vai ficar muito mal os trabalhadores que estão lá fora entenderem isso como uma negativa de diálogo que não é, volto a dizer, o perfil de vossa excelência. Vossa excelência está terminando o mandato, tem um perfil conciliador, tem um perfil de negociação e está assumindo a função vice-prefeita. Então eu acho que deveria continuar... Está concluindo, vereador. Deveria continuar o bom senso e nós recebermos aqui, são 10, 12 pessoas, espalhamos aqui na galeria da Câmara, senhor presidente. Volto a insistir. Aqui, vereador. Já vou responder essa questão de ordem, vereador. Vereadora Genilda pediu a palavra. Vereadora Genilda. Está dando para ouvir agora, senhor presidente? Agora estou ouvindo, vereador. Então, senhor presidente, o regimento também diz que as sessões só podem ser suspensas por 30 minutos. E a gente suspendeu a sessão de ontem para hoje com muito mais prazo do que o regimento permite, senhor presidente. Inclusive, esse é um dos alertas que eu dou para essa casa que provavelmente isso irá, quero que registre em ata, que isso será um dos motivos pelo qual eu vou pedir lá na frente a anulação dessa sessão, senhor presidente. E eu quero reiterar o pedido do vereador Edmilson, porque, e dos demais vereadores que aqui colocaram, vereador Brinquim, vereador Romulo, Marcelo, de que está entrando nessa casa hoje o projeto, senhor presidente, que vai alterar a vida de 4.500 pessoas. Não atender essa casa legislativa que tem a obrigatoriedade obrigatoriedade de aprovar leis que vai impactar tremendamente na vida das pessoas e a gente sequer ouvir os representantes dessas pessoas, eu acho que será um erro moral dessa casa e nós vamos ter que pagar, e nós vamos carregar isso como uma coisa muito feia. É um final de mandato, um final de gestão de quatro anos dessa casa, muito feio, se nós não permitimos sequer o diálogo com representantes. Nós não estamos nem falando de um monte de trabalhadores que tem que estar aqui na porta da casa e sim de uma comissão de representantes com todos os cuidados do protocolo, eu também estou aqui nessa casa hoje numa sessão, também cuidando dos meus protocolos, também quero cuidar da minha vida, mas isso não impede que eu não possa ouvir o que vai acontecer e impactar na vida de 4.500 pessoas, senhor presidente. E vereadora, só para informar que essa matéria que a senhora citou agora não está na pauta para ser votada nesse momento dessa sessão, vereadora Edmilson. Sim, presidente. Estou fazendo o seguinte, eu vou liberar três pessoas para que possam conversar aqui com distanciamento, entendeu? E eu suspenho os trabalhos deles. Presidente, só uma questão. Primeiro eu vou ouvir a questão de ordem do vereador Carneiro. Não, eu vou ouvir a dor do Carneiro, primeiro, porque pode ser a mesma preocupação, Eduardo. Emissão de ordem, vereador Eduardo Carneiro. Senhor presidente, questão de ordem é o seguinte, o senhor falou que vai abrir, eu não tenho nada contra, vou deixar bem claro, eu só acho que nós devemos respeitar legalmente o ato da mesa número 312. Acho que o senhor pode ter até a prerrogativa de fazer uma avaliação qual o melhor local, eu dei a sugestão de ser online, ou de repente o senhor tem alguma outra sugestão. Eu acho que o senhor vai estar desrespeitando o ato número 312 e acho que o senhor pode responder por isso. Então, eu rogo a vossa excelência, o bom senso, vamos ouvi-los, mas que o senhor ache aí uma solução intermediária. Questão de ordem, presidente. Eu vou, então, vou abrir a três pessoas, vamos na sala de reunião com distanciamento, o pessoal com máscara, o pessoal que poderão acompanhar e poder ouvi-los. No máximo, três pessoas. As três pessoas, distanciamento e desagorecimento para o governo. Pela ordem, a gente tem que só para esclarecer. Senhor presidente, essas três pessoas, senhor presidente, que serão do projeto de educação, é isso? No momento adequado. Isso, vereador. Perfeito. Obrigado. Contempla, vereador, colega Edmilson. Temos trabalhos 30 por 20. Pela ordem, presidente, pela ordem, questão de ordem. Doutor Mércio. Laurinho, vereador Laurinho. Senhor presidente, a questão é a seguinte, o senhor vai fazer a reunião na sala de comissão e a preocupação como que os demais colegas vereadores que não se fazem presente nessa casa vão acompanhar os trabalhos, porque ao que me parece vai fazer uma reunião híbrida, tanto presencial como virtual. Então, observar a questão que deu oportunidade aos colegas vereadores que não se fazem presente poder acompanhar os trâmites dessa reunião, senhor presidente. Ok, o vereador, o diretor da TI vai levar um notebook, vereador. Ok? Pela ordem, correto. Suspendo a sessão por 20 minutos. Tchau. 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 Alguém está me ouvindo? Eu sei que foi suspensa a sessão. A sessão foi suspensa para preparar o recebimento... E aberto para os trabalhos. E tem primeiro... Pela ordem, vereador Romulo. Senhor presidente, quais são os itens que a gente vai votar agora? Você tem uma sequência aí nessa primeira ou não? É a mesma... É a mesma sessão que o senhor havia perguntado, vereador. Ah, segue aquela sequência que você tinha falado. Sim, isso mesmo. Beleza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Janete. Senhor presidente, eu... não pude ouvir com nitidez o que foi votado na comissão de educação que foi recebida por alguns vereadores dessa casa que estão presentes. Gostaria de fazer uma solicitação, se possível, fazer um breve relato dessa conversa e dos encaminhamentos a partir disso. muito obrigada. vereador Edilíus, vereador Edilíus, vereador Edilíus, dar um breve relato sobre o que houve na reunião. Para ver, senhor presidente. Nós tivemos essa conversa com três representantes da categoria, uma diretora de escola, Simone, duas professoras, professora Eliane e professora Paula. A conversa foi aberta a reunião pelo vice-presidente dessa casa, doutor Eduardo Carneiro e as educadoras, as professoras colocaram lá os pontos que elas consideram importantes. em sumo, em linhas gerais, primeiro, é uma questão que tem uma visão consolidada, tanto na assembleia dos professores educadores aqui fora e trabalhadores da educação, como nos grupos de WhatsApp deles, que o projeto traz uma interferência direta na organização escolar, traz uma interferência mesmo tendo a ressalva da questão pedagógica, mas elas lembraram que toda a ação dentro da escola, até dos funcionários administrativos, funcionários da limpeza e funcionários responsáveis pela alimentação escolar, cozinheiros e cozinheiras, tem essencialmente um fundo pedagógico, não é qualquer pessoa que está dentro do ambiente escolar cumprindo essas funções, são pessoas que estão antenadas nos princípios relativos à educação, respeito ao aluno, respeito ao processo de aprendizado, respeito à diferença, enfim. são em linhas gerais avaliação muito negativa do projeto, a solicitação de todas as três educadoras é que a gente encaminha aqui pela Câmara um projeto ao prefeito, um pedido ao prefeito de retirada do projeto, que esse projeto seja retirado, que não seja debatido, discutido, e obviamente fica a cargo do prefeito a possibilidade de ele reapresentar no ano que vem na legislatura com mais debates, com mais discussões. Também foi falado lá na reunião a desnecessidade, é desnecessário aprovar uma legislação municipal, tendo em vista a existência de legislação federal, que está acima da legislação municipal, que trata da questão das parcerias público-privadas. Então, hoje, na opinião delas que estavam lá, esse processo de desgaste da categoria dos educadores com a Câmara Municipal, com os vereadores e vereadoras, é algo que não precisaria estar acontecendo, porque muitos estão aí no final já do ciclo, no final do período letivo, praticamente entrando aí no processo de recesso, férias, e todos saíram de casa muito assustados com essa notícia do projeto que foi protocolado nessa casa. Então, suma a solicitação de retirada do projeto e que seja estabelecido um cronograma de discussão com a categoria. Foi apresentado também entre os vereadores uma proposta lá que não foi minha, foi a vereadora Gemilda que ponderou sobre a questão de que um projeto que tratasse da construção de prédios seria um projeto que teria algum sentido a gente debater e discuti-lo, mas um projeto que trata, mistura, construção de prédios com apoio administrativo, com apoio da estrutura, com reforma, construção, compra de imóveis, compra de terrenos, nós estamos autorizando aqui que a empresa compre imóveis e depois repasse a conta do pagamento para a prefeitura no contrato aí de até 30 anos. então, em linhas gerais é isso, o pedido que foi feito foi esse, não sei se eu esclareci, se a vereadora e os vereadores tiverem mais alguma dúvida, tanto eu como o vereador estivemos na reunião. É isso. Gostaria de fazer umas ponderações. Bom, pessoal, fizemos a reunião. e aí Tchau, 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 Obrigado. Bom, senhor presidente, nós ouvimos as representantes da educação, os vereadores Edmilson, Romulo e Genilda, cada um fez a sua ponderação. Eu também fiz a minha ponderação, senhor presidente, colegas vereadores, até porque eu continuo batendo na mesma técnica. Nós temos uma lei de 2010, sancionada pelo prefeito, então, prefeito Almeida, que, sinceramente, por si só, daria o direito ao prefeito a tomar um posicionamento semelhante ao projeto ora apresentado. Então, por mais que a oposição se posicione contrário ao projeto em questão, deixar bem claro, eu acredito que o governo fez isso de uma forma extremamente democrática, até para ouvir esta casa, mas o governo já tem, baseado na lei de 2010, todo o direito legal de tomar o posicionamento com relação ao andamento de uma PPP, desde que respeitado os valores e o tempo estimado num contrato. Então, eu não vejo aí o posicionamento, na minha avaliação, de um ponto de vista ideológico do pessoal da oposição, respeito o posicionamento dos colegas, mas deixar claro que a própria PPP de 2010, ela já autorizaria o prefeito atual a tomar a medida similar ao que veio no projeto de lei. Então, eu não vejo como ficar questionando sobre isso, eu acho que tem mais é que a gente tem que ir aí para a votação, visto que a aprovação ou não aprovação do presente projeto não muda em nada do ponto de vista de autorização de uma decisão do prefeito em questão. Então, eu deixo aqui o meu posicionamento aos colegas, o projeto está aqui, eu acho que nós temos que votar o projeto. E aqueles que apresentaram emendas, vamos avaliar todas as emendas apresentadas. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, a minha questão de ordem, a ideia do governo, ou da base do governo, que vossa excelência também faz parte, é votarmos hoje em primeira e em segunda discussão, esse projeto tão polêmico, senhor presidente? Para concluir minha questão de ordem, senhor presidente, o que eu gostaria um pouco de dialogar em cima disso que eu estou dizendo? Na verdade, nós vamos alterar toda a estrutura de funcionamento da educação na cidade. votar a toque de crédito em primeira e segunda, eu acho que vai criar um acirramento com essa quantidade de pessoas que nós temos lá fora. Um acirramento desnecessário, que se estende não só, porque hoje nós temos duas oportunidades, nós temos acessões aqui, e temos também o ato de inauguração da sede própria da Câmara. Eu acho que essa discussão vai se arrastar para lá, porque já existe a mobilização em grupos de WhatsApp para isso, e eu acho que não vai terminar esse ano, pode até votar, pode até ter aprovação, mas eu acho que desgastro para a imagem do Legislativo, com ocupação efetiva desse prédio novo, com a presença dessas pessoas dormindo e acampando lá, vai ser notícia nacional. E quero tanto dizer que eu estou extremamente solidário que eles tomem as iniciativas deles. Então, estou me antecipando aqui, para que a gente depois não diga, olha, existe um risco muito grande com esse acionamento. Eu acho que, na vaga de governo, poderia se reunir sem a oposição, e fazer uma conversa, inclusive com o prefeito. Acho que isso resolveria em minha hora, porque eu também não acredito que existe, não consegue falar, vai votar, o líder vai, vai votar, vai. Mas eu acho que vai ser um desgaste desnecessário no momento que nós não precisamos, o próprio líder me disse, nós estamos botando o voto aqui nosso, e só assim nos ânimos dessas pessoas que estão do lado de fora, que estão abandonando os seus postos de trabalho, no caso da Pauvaru, e vindo para cá, inclusive de uniforme, sem administração, sem nada. Então, ou seja, vai ter aí duas, três pessoas, e eu acho que a gente vai acirrar de forma desnecessária. É o último apelo que eu faço, porque também, se a gente começar a discutir, o presidente depois não vai poder resolver. Vai iniciar a discussão, então nós vamos ter que arrastar o tempo que for necessário. E de minha parte aqui, fica registrado que nós vamos utilizar todos os instrumentos da auto-instrução, então teremos uma sessão longa, e sugiro, inclusive, o cancelamento da solidariedade das 18h30, porque nós caímos aqui ainda, a não ser que façam sem a nossa presença lá, o presença que eu vivo de todos os vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Pela ordem. Questão de ordem, presidente. E aí o Lamé pediu questão de ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Tá ruim de escutar aqui, presidente. Tô sem ordem. Sem chão. Pela ordem. Questão de ordem, presidente. Quem é pra falar agora? Eu tô pedindo pela ordem. Tive o segundo. Então tá. Fala, Nathê. Usar todas as questões de ordem. Questão de ordem, presidente. Se for o caso, eu vou mandar o papo. Será que o pessoal... Não... Questão de ordem, presidente. É, estamos em sessão ou não, presidente? Ele não tá te ouvindo, Jesus. Mas independente de qualquer coisa, pelo jeito, eu não sei se me lhe da vereadora. Mas outro campo... Questão de ordem, presidente. Pelo 5-1, presidente. Presidente... Presidente, é... Tá conseguindo me ouvir aí? Bem baixo. Muito baixo. Pelo menos eu não pide aí. A voz do Edmilson tá melhor do que a do Brinquinho. E o presidente está em silêncio. Obrigado, Janete. Pelo elogio. A minha voz é melhor mesmo. É, a do Edmilson tá muito alta. Tá boa. Brinquinho tem que falar mais alto. Vereadora Janete, estamos em sessão ou não? É, o presidente está em silêncio. Não sei. Som. Tem muita gente falando, presidente. Gostaria que revisse meu tempo, presidente. Por favor. Por favor. Por favor. Tá em silêncio. Eu não escuto nada. Som. Agora saiu. Tá saindo? Obrigado. Então, eu gostaria... Eu não usei questão, Jorge, mas pela ordem, eu gostaria de fazer um apelo aqui, replicar o apelo do vereador Edmilson Souza. Porque se o prefeito pode, nesse momento, já com as leis federais, enfim, fazer as suas PPPs e tudo mais, eu tenho a visão de que o prefeito tá buscando é cúmplice. Cúmplice pra acabar com o sistema de ensino aqui da cidade de Guarulhos. Ele tá buscando a Câmara como cúmplice. É essa a grande verdade. E tá utilizando dos vereadores e vereadoras dessa casa pra depois fazer a mesma falta de administração que ele fez durante todo o seu mandato na saúde. Porque se ele tem todos esses recursos, já, das formas legais, sem a necessidade desse projeto estar na Câmara, sem a necessidade desse desgaste, sem a possível demissão de mais funcionários públicos, sem a necessidade de um desmonte maior do sistema de ensino, ele está procurando cúmplices da Câmara Municipal. Então, eu faço o mesmo apelo que o vereador Edmilson Souza fez. Retire-se esse projeto da pauta. Vamos discutir os outros projetos que têm uma discussão ainda maior pra ser feita. Porque essa discussão se estenderá, sim, tanto nessa Câmara, quanto na nova sede da Câmara, e vai se estender, inclusive, pelos feriados que vêm pela frente. Natal, Ano Novo e assim sucessivamente. Nós vamos manter essa discussão. São muitas e muitos pais e mães de família que estão aí a prestes a perder seus empregos. E o prefeito está procurando cúmplice. E nós não seremos cúmplices. Obrigado, presidente. Pelo 5-1, senhor presidente. Questão de hora, pelo 5-1. Pelo 12 a luz, pelo 5-1. Pode ser. Não está dando pra ouvir o senhor falar, senhor presidente. Sou eu, senhor presidente? Ok, senhor presidente. Eu queria perguntar se, do projeto da educação, entrou algum substitutivo hoje na pauta. Então, senhor presidente, deixa eu completar minha questão de ordem. porque a gente teve informação, inclusive, na mesa lá, que nós estávamos tendo lá, eu, o vereador Edilson, o Eduardo Carneiro e representantes da educação, de que havia, de que tinha acontecido uma negociação ontem com o prefeito, ou com o secretário da educação, desculpa, e de que alguns pontos seriam apresentados hoje como substitutivo. Também não apareceu nessa casa. Então, quero alertar aí aos representantes do sindicato que propagaram que haveria esse substitutivo, que esse substitutivo não entrou na casa, portanto, o projeto continua originalmente como estava, envolvendo obras e terceirização. E quero aproveitar, senhor presidente, e fazer um apelo para todos os vereadores que estão aqui. Já fizemos, quando estivemos lá na reunião com a comissão, nós não estamos contra a debater a PPP de obras na educação. Nós estamos contra debater a alteração da vida escolar que o projeto também está alterando. Então, nossa sugestão, senhor presidente, é que se retire o projeto, que o prefeito refaça o projeto, tratando da PPP e das obras, e deixe a comunidade escolar que tem competência técnica, pedagógica, para tocar os serviços como vem tocando até hoje. Essa é a sugestão dessa vereadora, para pacificar, pelo menos, no primeiro item da pauta, que pertence agora, nesse momento. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Zé Luiz, Sr. Presidente, minha questão de ordem era para indagar ao senhor se esse projeto já tem parecer assinado por todos os vereadores e por todas as comissões. É questão de ordem, não é assim? É questão de ordem, não é assim? É questão de ordem, é. Não, é questão de ordem, senhor presidente, senhor presidente. Eu queria saber, senhor presidente, se esse projeto já tem todos os pareceres assinados por todos os vereadores. não estou ouvindo, senhor presidente. Não está saindo o som. Eu não ouvi, eu não ouvi o que o presidente falou. Eu também não estou ouvindo o presidente falar. Não saiu aqui na sala, senhor presidente. Vereador Zé Luiz. Agora saiu. Vereador Anistaldo, vereador, informa o presidente que quem está online não está ouvindo a mesa. A gente não ouve. É isso, eu acabei de falar para o presidente. Presidente, o vereador Passor Anistaldo, a vereadora Janeta, acabaram de me avisar que eles não estão ouvindo a sua fala. Alguma coisa está acontecendo com o seu microfone. Eu também não ouvi. Vereador Zé Luiz, também eu, eu, vereador Lamé, não consigo ouvir nada. Dá uma olhada no seu microfone, senhor presidente. Eu consigo ouvir você. Eu também não estou conseguindo ouvir nada, gente. Eu não ouvi, senhor presidente. A vereadora Sanatino não está ouvindo bem. Há o silêncio da mesa. Está havendo algum problema lá no microfone, eles estão ouvindo lá, pessoal. Eles estão vendo lá. Está vendo, né, Paulinho? Pedi várias vezes questão de ordem e ninguém me ouviu também. Calma, calma, Lamé. Está me ouvindo, Zé Luiz? Estou ouvindo. Eles estão verificando o microfone do presidente. Não. Ninguém está ouvindo, Paulinho. O pessoal que está do lado de fora também está dizendo que não está ouvindo, porque eles estão acompanhando o lado de fora do carro de som. Ninguém está ouvindo, presidente. Eu tenho, Zé Luiz. Obrigado. Obrigado, Zé Luiz. É que eu estou presencial e estou falando com o presidente aqui presencialmente. Quem está na sala não está ouvindo. Acho que é melhor suspender para competir. Vereador Zé Luiz, está me ouvindo? Todos os vereadores estão ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu não... Agora estamos ouvindo. A minha questão de ordem, senhor presidente. Vereador, então, a questão de ordem é o seguinte. Já tem todos os pareceres, exceto de finanças, só falta o secretário. Já tem parecer, só falta o vereador Wesley assinar. Bem provável se dispensa de parecer. Senhor presidente, eu queria ponderar aqui, para continuar a minha questão de ordem, no sentido de retirar esse projeto e nós fazermos a oportunidade de um debate no ano que vem, numa audiência pública, permitindo que haja a possibilidade da secretaria, dos funcionários participarem, do próprio sindicato participar, do Conselho de Educação. Enfim, é um projeto que vai afetar mais de 3 mil funcionários na educação. E não está claro, não está claro um conjunto de situações. E há um clima de incerteza, de tensão, senhor presidente. Então, seria de bom tom deixarmos isso para a próxima legislatura, com mais tempo, em fevereiro, com uma audiência pública. É isso que eu ponder, senhor presidente. Eu acho que é temerário manter esse projeto na pauta dessa forma. Concluir, senhor presidente. Questão de ordem. De ordem. É o dono Maurício Menquinho. Presidente, eu gostaria que fizesse a pintura com o artigo 187 ali na F. Eu não ouvi, vereador Brinquinho. Leitura do artigo 187 da onde? A lei orgânica, vereadora. Ah, legal. Obrigada. Eu, muito certamente. Deixe comigo. A palavra, vereador Lércio Sander, secretário da mesa. Artigo 187 da lei orgânica. A educação é um direito fundamental do cidadão, dever do poder público e da família, incentivada pela sociedade, sendo promovida pelos princípios democráticos, com o objetivo de atender ao desenvolvimento cultural e qualificação para o trabalho, comprometida não apenas com o desenvolvimento pessoal do indivíduo, mas, sobretudo, com a solução dos grandes problemas da sociedade brasileira. Parágrafo único. Entende-se como educação, desenvolvimento do ser humano num processo contínuo que leva a reflexões críticas e a mudanças para um melhor equilíbrio social nas instituições de ensino, de educação infantil e de pesquisas nas relações familiares, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, no esporte, no lazer, nas manifestações culturais e nos contatos com os meios de comunicação social. Inciso 1. A educação na sua produção e difusão do saber e do conhecimento deverá estar votada para a diminuição da marginalidade social e das desigualdades econômicas, sociais, raciais e regionais. Inciso 2. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Letra A. Igualdade de condições para o acesso e permanecer na escola. Letra B. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Letra C. Plurarismo de ideias e de concepções pedagógicas. Letra D. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Letra E. Valorização dos profissionais do ensino garantindo na forma da lei plano de carreira para o magistério com piso salarial profissional e ingresso no magistério público exclusivamente por concurso público de provas e títulos e regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo município. Letra F. Gestão democrática do ensino garantida a participação de representantes da comunidade. Letra G. O ensino público fundamental é gratuito inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. presidente gostaria também que lesse o artigo 203 da lei orgânica o inciso 1 e 2 por favor. Artigo Artigo 203 O Conselho Municipal de Educação órgão normativo consultivo e deliberativo do sistema de ensino do município de Guarulhos será constituído por lei aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores objetivando estabelecer competências disciplinar a eleição dos membros e normatizar o seu funcionamento. Parágrafo 1 São atribuições do Conselho Municipal de Educação preciso primeiro examinar e avaliar o desempenho das unidades escolares componentes do sistema municipal preciso dois escutar e formular propostas de alteração de estrutura técnico-administrativa da política de recursos humanos e outras medidas que visem ao aperfeiçoamento do ensino. Presidente eu só para finalizar minha questão de ordem que já tem um tempinho ali diante desses artigos que foram lidos o entendimento que se tem é que essas questões de educação devem ser compartilhadas dentro da lei orgânica do município que essas questões para ser amplamente democráticos para que seja que o Estado prima pelo desenvolvimento integrado da criança tenha participação de representantes da comunidade isso já no seu artigo F e no 203 fala do Conselho de Educação Conselho Municipal de Educação que é um órgão normativo consultivo e deliberativo do sistema de ensino do município de Guarulhos é constituído por lei aprovada pela Câmara Municipal ele tem as atribuições de examinar e avaliar o desempenho das unidades básicas das unidades escolares componentes do sistema estuda e formula propostas e alterações de estrutura técnica administrativa da política de recursos humanos e outras medidas que visem a perforçoamento do ensino foi isso que foi bem lido aí não foi presidente foi isso né presidente então tá bom é que eu termino essa questão de ordem eu peço uma nova questão de ordem eu gostaria da questão de ordem saber aonde está colocado nesse novo projeto de lei 2718 em qual artigo em qual parágrafo em qual ponto consta a garantia dos artigos 187 e artigo a linha F e artigo 203 a linha incisos 1 e 2 da lei orgânica se eu consigo me apontar isso nesse projeto presidente por favor eu não estou conseguindo escutá-lo presidente me perdoa parou de novo parou de novo pegar eu agradeço ah chegou aqui já acabou de ler o 203 tá ligado do Zé é bom pedir vai longe viu vai longe vamos entrar a madrugada calma Edmilson o dia está só no meio do dia temos muito tempo ainda pela frente olha que eu estou quietinho não Janeta o pessoal estava querendo almoçar aqui eu só estava avisando na verdade vai longe mesmo e vai continuar lá na sede nova vereadores estão ouvindo agora sim agora sim vereadores o projeto foi emitido para as comissões técnicas o projeto já foi designado as suas comissões técnicas elas já deram seus pareceres então presidente me permite terminar minha questão Jorge porque apesar dos pareceres eu não recebi aqui também não sei se alguém já recebeu alguém recebeu pareceres não recebemos então não posso falar em relação aos pareceres mas posso falar em relação ao estudo que fiz até agora não achei aonde esse projeto ele fundamenta dentro da lei orgânica até agora não foi ouvido nenhuma a comunidade não foi ouvida não foi ouvido o conselho de educação não foi ouvido a sequer a sociedade civil organizada os professores ou melhor a toda a comunidade educacional né o mesmo sindicato foi ouvido agora há pouco foi ouvido foi uma comissão mas apenas agora há pouco então nem mesmo a lei orgânica desse município está sendo respeitada dentro dos está tendo o microfone eu não estou ouvindo então tá fecha o microfone por favor então novamente eu faço novamente eu faço prefeito cúmplice cúmplice prege cúmplice 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 O pessoal da manifestação que está ouvindo também lá, se está ouvindo pelo sistema de som do carro de som do sindicato, é da lei federal. Eu estou falando que o presidente da prefeitura, senhor presidente, do artigo 1º, parágrafo público, da lei nº 179, de 2004, é a lei que deu uma morte pela aparação da proposta municipal. É a lei federal 1189, que trata sobre parcerias públicas privadas de 2004. É a lei federal 1189, barra de 2004. Está aqui, ó. Aqui é onde? É só pedir tudo para mim aqui, que eu proponho desse para o senhor. Líder do governo sempre atento. Obrigado, vereador Carneiro. É para ler? Artigo 1º, parágrafo único. Ao senhor secretário, para leitura. Vereador doutor Ernst, senhor. Artigo 1º da lei 11.079, de 2004. Esta lei constitui normas gerais para limitação e contratação de parceria público-privada, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Parágrafo 1º, esta lei aplica-se aos órgãos da alimentação pública direto dos poderes executivos e legislativos, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Município. Então, senhor secretário, para leitura. Senhor presidente, foi lido o parágrafo único? Então, para concluir minha questão de ordem. Foi lido, foi lido, vereador. Então, vou concluir minha questão de ordem. Senhor presidente, como nós verificamos na leitura, o senhor presidente está muito em barulho, e diria que desligasse os microfones. Acho que não, acho que não ficou. O presidente vai desligar o de todo mundo. Silenciei, vereador. Liguei aqui. Para concluir aqui a minha questão de ordem, senhor presidente, como nós verificamos, nós temos um projeto de lei nesta casa, que é um projeto de lei que teve, imagino eu, que a parte da elaboração do projeto municipal, porém é um projeto inocuo, porque a lei, de acordo com a leitura pelo secretário desta casa, adoro, vereador Sandes, a lei federal já permite, através de um processo licitatório. O parágrafo único deixa, e o capítulo do artigo 1º deixa isso muito claro. Tem lá a palavra municípios. Não é uma lei federal que é para ser utilizada pelo governo federal, ou pela administração federal. Está muito claro lá que tem a possibilidade dos estados e dos municípios utilizarem a mesma lei. Por que que eu estou dizendo isso? Eu não sei a quem interessa esse desgaste nessa casa. Eu não sei a quem interessa nós ficarmos e vamos ficar aqui, madrugada aberta, para concluir, discutir um projeto, que é um projeto, ao meu ver, um projeto que é causar insegurança para os profissionais da educação. Pelo artigo 5º, senhor presidente. Pelo artigo 5º, vereador. Traz uma insegurança para os profissionais. Nós vamos debater o tanto que for necessário. Vamos esmiuçar a lei federal. Vamos fazer novas questões de ordem, pedindo a leitura, artigo a artigo dessa lei, para a gente entender o que está acontecendo. E para a gente sensibilizar os demais colegas, que não coloquem os seus nomes em um projeto que é contra os trabalhadores da educação. Aqueles que gostam, em época eleitoral ou fora da época eleitoral, de visitar escolas, de pegar na mão das professoras, dos educadores, lembre-se, ao pegar a mão terá uma pergunta. Por que vocês colocaram dentro da unidade escolar um duplo comando? Um comando de uma empresa privada, que vai administrar por volta de 18 bilhões de reais. Quem está por trás desses 18 bilhões de reais? A que interesse serve entregar as escolas? Com quem que foi conversado isso? E é essa postura que eu estou pedindo dos vereadores aqui. Que nós temos que nos posicionar. Eu estou aqui, me posicionando. Outros colegas também estão. É inadmissível que essa que é a última sessão nesse prédio, sessão histórica, que fecha um ciclo nessa casa, a gente vote contra os professores, contra os trabalhadores da educação. Muitos preferindo se esconder atrás do teclado. No voto sim ou no voto não. Então nós temos que nos pedir a responsabilidade. A leve a responsabilidade do senhor, no carro de idade, o debate do senhor, aqueles que eles não têm a responsabilidade. podem ouvir. Podem votar. Podem fechar, que vai demorar a sessão. Dá pra ver que ele está na sua casa. Venham gostando. Dá pra ouvir. Porque nós, nós temos que fazer que tem a vida em que é a sessão. Que é a sessão, que é a sessão. Nós vamos fazer que a sessão. Que tem a vida. Questão de ódio, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Questão de ódio, presidente. Questão de ordem. Questão de ódio. Gostaria que fosse lido o artigo 205 da Constituição Federal, por favor. Próximo Artigo 205 da Constituição Federal A educação Direito de todos e dever do Estado Da família Será promovida e incentivada Com a colaboração da sociedade Visando ao pleno Da pessoa, seu preparo Para o exercício da academia E sua qualificação Para o trabalho Para continuar minha questão de onde, presidente? Muito ocupado Houve, por exemplo Uma audiência pública Nessa Aqui na cidade Na Câmara Houve uma conversa com a comunidade Houve um conselho de educação Sobre esse projeto de lei Não houve Então, mais uma vez Também, o governo vai Contra a Constituição Federal E aí eu me indigno Também, como nobre vereador Que me antecedeu De Wilson Souza A quem está Se valorizando Esse projeto Que está deixando Os educadores Trabalhadores Estáveis Com medo Não é conversado Com a comunidade Não é discutido Com a comunidade Final de ano Ao apagar das luzes Mais e mais Mais e mais trabalhadores Para serem demitidos Nessa casa Querem cúmplices A como Eu vou insistir Nessa palavra O prefeito Quer nós Como cúmplices Nós não Porque aqui nós não vamos votar Favoráveis Nós não vamos votar favorável A isso nunca E vamos sim Levar até o extremo Essa sessão Como eu disse Como o vereador também já disse Que me antecedeu Várias vezes Vamos passar no Natal Vamos passar no Novo Vamos passar O tempo que for necessário Infelizmente Até mesmo Os funcionários da Câmara Vão acabar sofrendo com isso Mas vamos sofrer Por culpa do Executivo Que não faz as coisas Devidamente com a lei Que não conversa Com a comunidade Que não Com o Conselho de Educação Que não fala isso Com os educadores Que não conversa Com os trabalhadores Que trata os trabalhadores Dessa forma Não há de fora Não há de pedir voo Para os trabalhadores Promete e fala mentira E agora Não apagar das luzes Tato os trabalhadores na rua É assim Que esse Executivo faz Um dia durante quatro anos E falar nos próximos quatro anos também Pela ordem Pela ordem Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro Pelo 151 Pelo 151 O vereador Bom Colegas vereadores Primeiro eu peço Um pouquinho a atenção Dos colegas Da oposição Dessa casa Seira Do valor De cada vereador Nós temos que tomar Alguns cuidados Recentemente O vereador Edmilson Souza Clamou Para um grupo De trabalhadores Para se acumular Em frente Da Câmara Eu clamo Ao colega Vereador Edmilson Vereador que eu Admiro muito Nós estamos em pandemia Vereador Por mais que Os direitos Devem ser preservados A gente tem que ter Uma responsabilidade sanitária Nós fazemos parte Aqui De uma casa de leis E dentro De representantes De uma casa de leis Nós temos que dar exemplo Então eu Acho que nós temos Que discutir mesmo Baseado na polêmica Que vocês estão Colocando Vejo até uma incongruência Entre a fala Do Edmilson E a fala Do Maurício Brinquim O Edmilson Chegou a colocar Que nem precisaria Realmente Do projeto E o Brinquim Fala que A quem serve O projeto Realmente Não há uma congruência Na fala Inclusive da oposição Só que eu clamo A todos os colegas Que a gente possa Discutir aqui Fazer essa discussão Em alto nível Mas ter Um pouco de cuidado Com relação A aclamar Para que as pessoas Se acumulem Na porta da Câmara Na porta da Prefeitura E estejam Em qualquer local Nós estamos Em plena pandemia E um ato Desta forma Seria De muito risco Para muitas pessoas As pessoas Podem se manifestar Sim Podem se manifestar Em rede social Pode mandar Representantes Mas essa tentativa De clamor Em acumular Para tentar Fazer uma pressão No parlamento Acho que não é Um posicionamento Ponderado Muito obrigado Sr. Presidente Devido o termo Do horário regimental Dou por encerrado Essa presente sessão Música